Salve galera, bora fazer um treininho de perna comigo? Vamos trabalhar bem essa musculatura inferior, trabalhar bem essa musculatura de perna. Vem comigo, vamos fazer esse treino juntos. Boa galera, e aí, treino feito? Como vocês estão se sentindo? Espero que bem, com a coxa vascularizada, bombando, é assim que tem que ser. Fica ligado, Facebook, Youtube, Insta, tem muita coisa boa por aí. Vem junto comigo, vamos treinar. Bora galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri